Vamos acionar a Camila Rodrigues agora, está na região do aeroporto Santa Genoveva. Lembrando que o avião do cantor Murilo Ruff, ele acabou caído numa vala, né? Tem inclusive as imagens mostrando aí. Camila, conta pra gente o que aconteceu. Pois é, Aloares, esse acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã de hoje. Essa aeronave não estava realizando nenhuma operação de voo, ela estava fazendo uma manutenção. Na verdade, estava sendo preparada para fazer uma manutenção periódica quando caiu nessa vala. Ela estava sendo transportada até um hangar particular aqui dentro mesmo do aeroporto internacional de Goiânia quando caiu nessa vala. A assessoria de comunicação do cantor Murilo Ruff disse pra gente que houve uma intercorrência técnica durante os ensaios em solo. A aeronave ficou no canteiro central ali, mas não houve alteração nas operações de voo, tanto para esses voos particulares, nem decolagens e nem pousos, também quanto para voos comerciais. Tudo aconteceu normalmente aqui, as operações aconteceram normalmente durante esta manhã. A aeronave tem capacidade para 11 pessoas e está registrada no nome de uma empresa que tem como um dos sócios justamente o cantor Murilo Ruff, que está numa turnê internacional nos Estados Unidos. A assessoria de comunicação dele também informou que dentro da aeronave tinha uma equipe técnica, mas que felizmente ninguém se feriu. Essa aeronave, Luares, ela já sofreu uma intercorrência, já havia sofrido uma intercorrência em 2021, quando houve um problema no trem de pouso no aeroporto de Belo Horizonte. Na época, cinco pessoas estavam a bordo, mas também, felizmente, ninguém ficou ferido. A aeronave já foi liberada para o CENIPA, que é o Centro de Investigações de Acidentes Aeronáuticos, mas o CENIPA dispensou ali qualquer investigação porque eles colocaram que se trata de um incidente de pequena monta. Volto com você. O avião permanece aí no aeroporto? Como é que é, Camila? A gente recebeu a informação de que ele foi retirado da pista e está nesse hangar onde ele estava sendo levado para a manutenção. Então, ele já foi colocado nesse hangar, que é um hangar privado aqui dessa parte, principalmente dessa pista de onde eu estou falando aqui agora, a gente está na BR-153, mostrando de onde decolam, né? De onde decolam e também pousam essas aeronaves menores de voos particulares, fretados também. Então, ela foi colocada, a gente recebeu a informação de que ela foi levada, então, para esse hangar para realizar algumas manutenções que agora fica a cargo dessa empresa, que é dona da aeronave. Obrigado, Camila. Lembrando para você que está chegando agora, não estava nem decolando e nem pousando. Estava fazendo uma manobra ali no aeroporto quando caiu numa vala daquela pista onde fica os hangares particulares ali no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Então, o cantor Murilo Ruf está em turnê nos Estados Unidos, não tinha ninguém ali da equipe dele, só mecânicos e pilotos também. E a gente continua aguardando mais investigação a respeito desse assunto aí. Obrigado, Camila.